A Graça e a Paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo É com muita alegria, hoje é domingo, hoje é noite de adorar ao Senhor Hoje é noite de cultuar ao Deus Eterno, ao Rei dos Eis, Senhor dos Senhores, ao Senhor dos Exércitos Amém? É muita alegria podermos estar para compartilhar mais um momento da Palavra de Deus E crescermos, crescermos na graça, crescermos no conhecimento, amém? Que o Espírito Santo de Deus fale contigo essa noite de uma maneira muito poderosa, amém? Você está preparado para ouvir a Palavra do Senhor? Primeiro domingo do mês, amém? E a gente assim, se preparando mesmo para que esse mês de maio Seja um mês, um derramar poderoso sobre nossas vidas Cada novo mês, uma nova expectativa, uma nova esperança, né? Em Cristo, para que a gente possa ter um mês bem sucedido Então que tal a gente começar esse mês profetizando vitórias, amém? Começar esse mês profetizando conquistas Afinal de contas, 2020 é o ano dos conquistadores das promessas de Deus Se você crer, vai profetizando aí em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Você que está conosco em nosso canal Não se inscreva de se inscrever, de dar o seu like aí, amém? E colocar no sininho, clicar no sininho Para que seja avisado quando nós tivermos online as novas publicações, amém? E assim você vai ser um missionário Compartilhando aí a nossa live Compartilhando aí com seu amigo, sua parentela Até mesmo com aqueles que você não conhece Mas quando você também clica em compartilhar Você se torna um mensageiro, um missionário aí, amém? Do Senhor Jesus Cristo E eu tenho certeza que Deus vai te honrar e te abençoar, amém? Você está preparado para ouvir a palavra de Deus nessa noite? Eu quero, antes de começar a palavra, orar Eu quero orar por você, amém? Vamos estar orando? Nosso Deus e Eterno Pai Nós queremos te adorar Nós queremos exaltar o teu santo nome Por tuas misericórdias que se renovam, Senhor Deus A cada manhã sobre nossas vidas Ó Deus, Pai querido E à noite, quando chegamos Podemos anunciar as tuas fidelidades, Senhor Deus Ó Pai, tu és fiel Tu o Senhor tem nos sustentado O Senhor tem nos guardado O Senhor tem nos livrado de todo o mal, ó Pai Ó Deus, nós estamos iniciando um novo mês Pai querido E cremos, Pai querido, Pai amado Que este mês, Senhor Deus, Pai Grandes conquistas virão sobre nossas vidas Nós queremos que este mês, Senhor Deus, Pai Ó Deus, os céus serão abertos sobre o seu povo, Senhor Deus Nós queremos, Pai, milagres acontecendo, Senhor Deus No meio do teu rebanho, ó Pai Para a glória do teu nome, Senhor Nós queremos profetizar a vida, Senhor Deus Sobre a vida dos teus filhos Nós queremos profetizar e profetizamos, Senhor Deus, Pai Prosperidade, Senhor Deus, em todas as áreas, Senhor dos teus filhos Queremos profetizar o óleo de alegria A alegria da salvação sobre a cabeça dos teus filhos, ó Pai Ó Deus, fortalece a cada um, ó Pai Eu quero profetizar um mês de fortalecimento para os teus filhos Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém e amém Compartilha com a gente como você tem vivido nesses últimos dias, amém Compartilha conosco sobre as suas experiências em nossas lives É muito edificante para nós também Quando você para um tempinho e compartilha aquilo que Deus está fazendo na tua vida Através de nossas ministrações, amém Seja um edificador de nossas vidas também Você está preparado lá? Vamos para a palavra de Deus? Apocalipse é o tema desses dias, né? Apocalipse é a palavra a qual tem ecoado nesses dias E eu quero compartilhar uma palavra muito tremenda de Deus Nesse livro de Apocalipse Apocalipse capítulo 3 Se você tiver a oportunidade de abrir a sua Bíblia Então vamos ler ali a partir do versículo de número 7 Bom, ali Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 A gente vê ali, apresentando ali sete igrejas Sete igrejas que o anjo do Senhor fala aos anjos da igreja, amém Falando, instruindo, mostrando sobre características da igreja Eu penso, a gente pode falar igreja, a comunidade onde todos se congregam Mas também eu penso igreja eu, eu, um indivíduo ser uma igreja Então a gente pode pegar essa palavra e falar para um contexto de uma comunidade De irmãos que estão juntos E também falar como uma pessoa individual, amém? Então que o Espírito Santo de Deus fale com você assim de uma maneira muito profunda Nesta noite em nome de Jesus Diz assim o texto sagrado E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro O que tem a chave de Davi O que abre e ninguém fecha E fecha e ninguém abre Conheço as tuas obras E eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar Tendo pouca força Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás Os que se dizem judeus e não são Mas mentem Eis que eu farei que venham e adorem Prostado aos teus pés E saibam que eu te amo Como guardastes a palavra da minha paciência Também eu te guardarei Da hora da tentação Que há de vir sobre todo mundo Para tentar os que habitam na terra Eis que venho sem demora Guarda o que tens Para que ninguém tome a sua coroa Ao que vencer Eu farei coluna no templo do meu Deus E dele nunca sairá E escreverei sobre ele o nome do meu Deus E o nome da cidade do meu Deus A nova Jerusalém Que desce do céu do meu Deus E também o meu novo nome Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas Amém? Essa é a palavra bíblica para nós Eu peço ao Espírito Santo Para trazer a revelação sobre tua vida Nesta hora Amém? É interessante a gente entender Que Filadélfia Era uma cidade de Lídia A 40 quilômetros distante de Sardos E foi edificada por Átalo, Filadélfia O rei de Pérgamo E é interessante a gente analisar nessa passagem É interessante a gente analisar esse texto Porque a pergunta que eu faço aqui Nessa noite é justamente essa É possível uma igreja ser irrepreensível? É a primeira pergunta para a gente meditar É possível uma igreja ser irrepreensível? Falamos na palavra da comunidade Quando eu comecei Falando sobre comunidade Sabe? Sobre comunidade Onde um grupo de irmãos Estão juntos E falamos também Sobre a questão de igreja Eu só Eu ser a igreja de Cristo Então vamos analisar dentro desses prismas Para que a gente possa entender aqui A palavra de Deus para nós Olha A Bíblia aqui O texto fala sobre sete igrejas São sete igrejas que estão sendo ministradas Nesse momento do texto bíblico Nessas passagens bíblicas aqui Se você analisar Mas o texto apresenta duas igrejas De sete Duas igrejas que eram irrepreensíveis Que a gente não vê o Senhor repreendendo essas igrejas E são essas duas igrejas Esmirna e Filadélfia Então se é possível uma igreja ser irrepreensível Aqui nós encontramos no texto bíblico Duas igrejas irrepreensíveis Então de repente você pode se perguntar Então é possível a gente entrar no nível de Se chegar a estatura Uma perfeição É diante dos olhos de Deus Eu penso que sim, queridos A gente, nós estamos crescendo Nós estamos crescendo A estatura da imagem do Senhor Jesus Cristo Amém? Então das sete igrejas São as duas únicas Que o Senhor não tinha o que censurar Você como cristão É verdadeiro Que não há dúvidas sobre aquilo que ele fala Sobre aquilo que ele faz Aquele que tem a chave de Davi É esse que dá testemunho a essa igreja A igreja de Filadélfia É esse que fala sobre ela nesse momento O que Jesus falaria de você nesse tempo? O que Jesus falaria de você Sobre o seu caminhar, sobre a sua vida Como igreja viva do Deus vivo Então eu quero te fazer pensar Analisando no capítulo 18 Olha o que Cristo disse para João Olha o que Cristo disse para João Eu tenho a chave da morte e do inferno Presta bem atenção Eu tenho a chave da morte e do inferno Então o que isso se refere, pastor Luísa? Isso se refere sobre o que? A morte, sabe? E se refere também sobre o mundo O visível e o invisível Jesus está anunciando que o seu direito Como o Senhor da casa de Davi É sobre os céus, a terra Sobre tudo o que há Isso que ele está falando Eu tenho o domínio Eu tenho o controle Eu tenho a condição, a chave O que ele é? Ele é aquele que tem a chave Aquele que abre e ninguém fecha Ele fala no verso 7 aí Aquele que abre e ninguém fecha O que fecha e ninguém abre Jesus, ele tem a chave, querido e querida Sabe? Amados irmãos É muito forte a gente entender Quem é Jesus Quem ele é Ele é o Senhor dos senhores Ele tem o domínio, o controle Foi lhe dado todo o poder No céu e na terra Disse o Senhor Jesus Cristo, queridos Então Cristo é aquele que abre as portas Da oportunidade Declara isso assim Cristo é aquele que abre as portas Da oportunidade Ele abre as portas da oportunidade Ele abre as portas da oportunidade Para a evangelização Sabe? Para os seus mensageiros enviar a mensagem Olha, quantos nunca se depararam de frente Uma câmera para poder transmitir Uma mensagem evangelística De amor da parte de Deus Ele abriu as portas, queridos E nesse tempo Quantas pessoas estão sendo atingidas Com a mensagem do evangelho da salvação É ele que bate É ele que abre as portas Do coração dos ouvintes Você está aí, querido Sabe quem está abrindo a porta do teu coração? É o Senhor Jesus Você está parando aí E vai ficar até o final da nossa live Porque é o Senhor que está abrindo a porta do teu coração Para ouvir aquilo que ele tem para você, querido Sabe? É ele que abre as portas da salvação para os perdidos Para que eles possam entrar É ele que está abrindo a porta Para mudar a história da sua vida hoje É ele que abre a porta É ele que abre a porta, querido Para a entrada do lar eterno Ele tem uma eternidade para mim Ele tem uma eternidade para você É ele quem abre a porta Ele tem a chave E ele abre a porta, querido É ele que abre a porta da provisão, querido É ele que abre a porta do provê sobre a tua vida É ele que abre as portas de emprego É ele que abre a porta dos recursos Ele é o rei dos reis Ele é o dono do ouro É o dono da prata É ele que abre as portas Sabe? Cristo é aquele que abre as portas Agora diz o texto sagrado Ele falando que eu também sou aquele que fecha as portas Da mesma maneira que Cristo abre as portas Cristo também fecha as portas Você já pensou nisso? Ou você acha que Ah não, eu só vou receber Bençãos, bençãos e bençãos e bençãos de Deus Tem coisas que você não vai receber Tem coisas que a porta vai ficar fechada Sabe? Então é Cristo que fecha a porta Mas ele fecha a porta quando lhe apraz Ele não tem prazer de deixar a porta fechada Ele quer abrir porta pro seu povo Mas tem hora que ele precisa fechar a porta É ele que fecha a porta da oportunidade É, querido É ele que fecha a porta Pra que você não proclame o evangelho Deixando aí, né Obstinado Obstinado o pecador, sabe? No endurecimento do seu coração Sabe o que ele diz? Eu postei uma imagem no Facebook Essa semana Entre uma mosca e uma abelha E não adianta nada A abelha ensinar Falar pra mosca Se que a flor é melhor do que o lixo que ela vive Não adianta nada Se a natureza dela for essa mesmo Olha, querido É muito sério Olha, mas não é o teu caso Sabe por quê, querido? Porque a tua natureza É natureza de eternidade com Deus Então A abelha pode falar com você, querido Amém? E você vai dar ouvido Porque você quer o melhor de Deus Sobre a tua vida Agora É ele que fecha a porta O Senhor não quer endurecer o teu coração Mas a gente endurece o nosso coração Por causa do pecado Sabe? É Cristo que fecha a porta Fecha a porta Da comunhão dos membros infiéis Ele fecha a porta, querido Ele fecha a porta do céu Contra as virgens insensatas Sabe, querido? Fecha a porta Para as virgens insensatas É ele que fecha a porta Para os que praticam a iniquidade, querido É ele que fecha a porta Da provisão É ele que fecha a porta Ou seja, o diabo não faz nada Se não for pelo centro da vontade de Deus Pela permissão de Deus A melhor palavra seria essa É ele que tem o domínio Ele abre É ele que declarou Em Apocalipse capítulo 3 É ele que abre E é ele que fecha Amém? Nós, como diz Que ninguém pode fechar A porta que Cristo abre Você crê nisso? Fala assim Ninguém pode fechar a porta que Cristo abre Eu acredito nisso Agora, em contrapartida também Ninguém pode abrir a porta que Cristo fechou Sabe? Cristo não abre a porta E não existe inferno que vai fazer com que Ela venha a ser aberta E é Cristo que fecha a porta E não vai ter inferno nenhum que vai fazer abrir Por ter pouca força Filadélfia escolheu colocar sua confiança em Deus Por ter pouca força Filadélfia confiava em Deus Em quem você tem confiado, querido e querida? Em quem você tem confiado, amada e amada? Em quem? A Bíblia fala que maldito o homem que confia na força do seu braço Naquilo que eu tenho condição, capacidade de fazer Que confio nas minhas provisões Que confio no meu intelecto E a Bíblia fala maldito Eu prefiro, mesmo sendo capaz de fazer muitas coisas Eu prefiro confiar em Deus Mesmo tendo condição de muitas coisas Eu prefiro confiar em Deus Eu prefiro declarar Se Deus quiser É o melhor caminho pra nossa vida Amém? Então a primeira característica de Filadélfia é essa Sabe? Ela tinha pouca força Mas Filadélfia guardou a palavra do Senhor A segunda coisa então A segunda característica que faz com que as portas sejam abertas Diz o texto sagrado Que é guardar a palavra do Senhor Quando nós estamos dispostos a pagar o preço Pra guardar a palavra do Senhor O quanto? O quanto você está disposto Pra guardar a palavra do Senhor Filadélfia nos dá o exemplo De guardar a palavra A qualquer custo Peça atenção lá No texto Em um versículo 9 O texto fala Olha Vocês não se deixaram ser levados Pelos da sinagoga de Satanás Sabe? Os falsos mestres Os falsos ensinos Ou seja Vocês não se deixaram ser conduzidos Pelo espírito De mentira Eu amo o ato dos apóstolos Quando fala dos de Bereia Dos mais nobres Que ouvindo a palavra Se conferiam Pra ver se realmente era aquilo que estava escrito Sabe queridos Olha Em dias que se chama hoje Quantas pessoas estão sendo Estão se deixando levar Por aquilo que está sendo dito Ao invés de se conferir Nas Sagradas Escrituras Aquilo que se diz Certa feita Eu fiz uma reportagem Pra um certo jornal E falei alguma coisa Você sabe que Eles cortaram pontos Daquilo que eu falei E direcionaram justamente A mensagem ao contrário Daquilo que eu falei Eu falei que estava acontecendo Algo bom Mas a maneira com que eles editaram Pareceu que eu não estava gostando do assunto Da situação Eu vivi essa reportagem Eu vivi assim Assim as pessoas fazem Queridos Sabe Elas podem distorcer Aquilo que alguém disse Para poder tirar proveito Para poder tirar proveito próprio É assim que a mídia nos dias de hoje funciona Filhos Pode ter certeza Poucos Poucos São os que andam em verdade Poucos E honrosos São os que andam em fidelidade Queridos Queridos Mas a grande verdade É essa Elas pegam O que uma pessoa fala E colocam E conduzem De tal maneira Para falar Aquilo que ela não falou É assim que funciona São Das sinagogas De satanás E esses De Filadélfia Não se deixavam Enganar Por Essas Falsos Ensinos Ah querido Seja como Os de Filadélfia Não se deixem Ser enganados Pelas Notícias Que chegam Guardem A palavra Do Senhor Para ter a porta aberta Eu preciso guardar A palavra Do Senhor Diz O apóstolo Paulo Em 2 Coríntios Capítulo de número 11 Do versículo 13 ao 14 Diz assim Olha Porque Tais falsos apóstolos São obreiros Fraudulentos Transfigurando-se Em apóstolo de Cristo E não É maravilha Porque O próprio Satanás Se transfigura Em anjo de luz Olha querido É uma verdade Profunda Então você Tem que guardar A palavra do Senhor Cuidado querido Cuidado mesmo Com todo amor E carinho Toma cuidado Filho Veja na Bíblia Sagrada Amém Eu sou Que a Bíblia Diz que eu sou Eu tenho Que a Bíblia Diz que eu tenho Eu posso Que a Bíblia Diz que eu posso Que o grande homem de Deus Falou aí querido Seja como ele Em nome de Jesus Vamos estar atentos aí A segunda característica Daqueles que tem A porta aberta A terceira característica Então de Filadélfia É não negou o nome do Senhor No nome de Jesus Nós somos mais que vencedores Amém querido Acredite nisso Confie nisso Diante das adversidades Diante das dificuldades Não negue O nome do Senhor O que que faz A igreja ter Sobre sua vida A porta aberta A quarta característica Para a igreja ter A sua porta aberta Diz o texto sagrado Que ela guardou A minha palavra E a exortação A perseverança É isso que Jesus Está falando O que levou Filadélfia A ser uma igreja Inrepreensível Ela guarda A palavra E tem o que? Perseverança Em suma Ela colocou Em prática Em vivência A palavra recebida A grande dificuldade Que eu vejo Na vida das pessoas É colocar em prática Colocar em vivência A palavra do Senhor A passagem recebida Tem muita gente Que recebe a mensagem Mas cinco minutos Depois já esqueceu O que foi ensinado As pessoas não valorizam O que foi ensinado Sabe? A grande chave É guardar a palavra A grande chave Para os que tem As portas abertas É perseverar Não desistir Então a gente precisa Aprender a guardar A palavra E perseverar Preste bem atenção Que essas palavras Estas direções Precisam ser vivenciadas Na vida de um cristão Na vida de um servo do Senhor Na vida de um filho do Senhor Na vida do ser humano As palavras do Senhor Precisam ser vivenciadas Em todo o tempo O que Jesus está falando Para a Filadélfia? Olha bem Porque vocês Perseveraram Tiveram persistência Foram constantes Na minha palavra Em viver Minha palavra Em colocar em prática As minhas verdades Não se desviando Nem para a direita Nem para a esquerda Olha o que ele diz Eu porei diante de ti Uma porta aberta Que ninguém pode fechar Aleluia Jesus está falando Olha Que por sua conduta Eu os conheço E eu vou responder Eu vou fazer a minha parte Vai haver reciprocidade Da minha parte Por conta da sua conduta É ter porta aberta Olha Como anda a sua conduta Diante dos olhos de Deus Como anda A sua conduta No seu dia a dia Na sua vivência Você responde A palavra de Deus Você persevera Na palavra de Deus Olha o que que o texto fala Sobre aqueles então Que põem Boa conduta Na palavra de Deus Verso 9 Lembra quando falou lá Dos da sinagoga De Satanás Jesus falou assim Eu farei que venham E adorem Prostar dos seus pés O salmista No salmo 23 Verso 5 Ele diz assim Preparas uma mesa Perante mim Na presença Dos meus inimigos Unge a minha cabeça Com óleo E o meu cálice Transborda A perseguição Mais amarga É o que Salmista está falando Vai se tornar Em prazer Para os que confiam E perseveram No Senhor Você já pensou Uma mesa posta O Senhor Preparou a mesa Para você Você está ali Sentado Naquela mesa Diante dos seus inimigos O que normalmente Seus inimigos Queriam fazer com você Te matar Te destruir Mas o que O que está acontecendo Você está num banquete Os seus inimigos Estão ali Vendo você Ele prepara Para você Uma mesa Diante dos seus inimigos Ele fará com que O adorem E prostrado A seus pés É o que diz O texto lá Tá queridos Então Quando você Se coloca Em boa Conduta Diante do Senhor Guardando a sua palavra E perseverando Versículo 10 Ele fala assim Eu te guardarei Na hora da tentação Na hora da provação As promessas De que Os crentes Irrepreensíveis Ou seja Aqueles que Perseveram Como os de Filadélfia Diz que o que É verdade É escaparão No tempo da Grande tribulação Sendo arrebatados Para o céu Na hora que vier O pior momento Da humanidade A hora que vier O pior momento Do cristianismo Tem a promessa Para aqueles que guardam Para aqueles que perseveram Tem a promessa Para aqueles que confiam No Senhor Que é retirada Para os céus Os arrebatados Para os céus Não estou falando aqui De nome, de religião De denominação Estou falando Daqueles que creem Em Cristo Jesus Como Senhor e Salvador Infelizmente Tem gente que não acredita E testa E prova Bíblicamente Que não há arrebatamento Ah, meu querido Eu prefiro Preparar Para o arrebatamento Porque se eu não tiver Preparado Para o arrebatamento Olha, filho Eu não sei O que pode ser Tá Então Você tem que guardar E ele falou Que vai te guardar Na hora Da aprovação Na hora Da tentação Sabe Ah, os que guardam A palavra Os que perseveram Versículo 12 Diz assim Ao vencedor Eita Cadê os vencedores aí Amém Ao vencedor Aquele que perseverou Aquele que perseverou Teve constância Persistência Diz ele assim Farei coluna No templo Do meu Deus Cristo Ele promete Que o fiel Será uma coluna Ou seja Uma parte mais estável Permanente De uma construção É isso que ele vai ser Ser coluna No templo Indica Um lugar de honra De autoridade Devido que A fidelidade E firmeza Demonstrada Diante das adversidades O que que você faz Diante das adversidades Treme Teme Ou se mantém Posicionado Diante de Deus Isaías 22 23 Diz assim E fixaloei Como um prego No lugar firme E será como Um trono De honra Para a casa De seu pai A quem A os que perseverarem A os que manterem Firmes É a promessa De Deus Versículo 12 A gente está chegando No final Diz assim Olha Versículo 12 Ao vencedor Ao vencedor Ao que vencer Escrevereis Sobre ele O nome de Deus Sabe Sobre o vencedor O que perseverou Ou seja Uma coluna No templo Será escrito Será escrito O nome de Deus Sabe Isso É símbolo De identificação De pertencimento Você Pertence A Deus Fazer um símbolo Te identificando Eu sou separado Por Deus Ao vencedor Diz no texto No versículo 12 Escreverei Escreverei Sobre ele O nome Da nova Jerusalém Olha querido Sabe Vai ter Sobre você O nome da nova Jerusalém Isso vai indicar Para você O que? Que você Tem uma nova Cidadania Você tem Você tem Uma nova Carteira De identidade Você tem Um novo RG Você agora É cidadão Dos céus Amém Uma nova Jerusalém Dos céus Da glória De Deus Da noiva Atraviada Sabe É querida A noiva Preparada Você vai ter Uma indicação Dessa nova Cidadania E a terceira Coisa No versículo 12 Ao vencedor Escreverei Sobre ele O nome De Cristo É a revelação Completa De sua Pessoa E de sua Natureza Sabe Agora você É de Cristo Ele pagou O preço Por você Querida Querida Lá na cruz Do calvário Ele Venceu A morte Venceu O inferno Destronou Satanás Para tirar A vida Para te dar Uma nova vida E agora você Entregou A sua vida Para ele Agora você É dele Então você Tem aí O sinal De propriedade Você faz Parte Do povo Adquirido Pelo senhor Amém Ele é seu Ah Salomão Fala assim Eu sou da minha amada O meu amado É meu Sabe Ali uma Declaração Muito forte Sabe Cantares Ah filho Amém Você é do seu amado Ah O seu amado É seu Sabe Isso E Jesus Está fazendo Versículo 12 Diz Sabe O vencedor É associado Ligado Ao rei dos reis Sabe Queridos O vencedor É ligado Aos seus governantes Ao centro de governação Do reino eterno Amém Você passa A reinar Com Cristo O vencedor Reina com Cristo Você faz parte Desses vencedores Olha Ele põe uma porta Aberta Sabe Para a minha vitória Ele põe uma porta Aberta Para a tua vitória Agora Agora eu Não deixarei Que ele A feche Como assim Pastor William Como Que eu não posso Deixar Que ele A feche Que é ele Que tem o domínio É ele Que tem o controle Ele que diz Eu que abro Eu que fecho Como eu posso Fazer Para que essas portas Não se fechem Aí está O segredo Você precisa Alinhar Suas atitudes De acordo Com a palavra De Deus Você precisa Alinhar A sua vida De acordo Com a Palavra De Deus É essa A chave Para que essa porta Não se feche Sabe Esse é o segredo Para que essa porta Não se feche Sabe Essa noite Eu quero te dizer Eu quero terminar Essa palavra Te dizendo isso Olha Para a porta Permanecer aberta Se ela Está aberta Você precisa Alinhar A sua Atitude Ou seja Eu preciso alinhar A minha Atitude Na minha família Eu preciso Rever Como eu ando Com a minha família Como eu trato A minha família Eu preciso alinhar Minhas atitudes Com a sociedade Eu preciso alinhar As minhas atitudes Na igreja Eu preciso alinhar As minhas atitudes Na palavra Eu preciso alinhar As minhas atitudes Com a fidelidade Na fidelidade Eu preciso alinhar As minhas atitudes Na obediência Eu preciso alinhar As minhas atitudes Na perseverança Em suma Você precisa rever A sua vida E alinhar Segundo os princípios E conceitos Da palavra De Deus Só assim A porta Vai ficar aberta Para você Amém Seja um irrepreensível Dá para ser Se você desejar É essa palavra Que eu tenho Para você Amém Eu amo a tua vida Que Deus te abençoe Eu quero orar Por você Talvez esteja difícil Mas maior É o que está Em você Do que o que está No mundo Pai Aqui estão Os teus filhos Eu quero te Alvar Eu quero te adorar Bem dizer O teu santo nome Pois tu és Digno de glória E de honra E de louvor Ministra no profundo De nossos corações Senhor Enche-nos Senhor Deus Da tua presença E Senhor Deus Que a tua palavra Viva Venha fortalecer Os teus filhos Senhor E que as portas Que o Senhor Jesus Cristo Abriu Permaneçam abertas Senhor E aquela Que ele fechou Senhor Deus Sendo sabedor Do que é melhor Para nós Que seja fechado Senhor Deus Que as portas Do inferno Senhor Deus Pai querido Pai amado Deus Sejam derribadas Pai Deus Para que teus Filhos Alcancem Vitória Senhor E que as portas Senhor Deus Pai Das legalidades Senhor Das brechas Para a entrada De demônios Pai Sejam fechadas Na vida Dos teus Filhos Que cada um Dos teus Filhos Tenham alinhado As suas vidas Senhor De acordo Com a palavra De Deus Eu quero liberar Uma palavra De bênção Esta semana Para os teus Filhos Pai Em nome De Jesus Pai Que esta semana Que este mês Senhor Seja um mês Senhor Deus Pai Do recebimento De milagres Na vida Dos teus Filhos Eu quero Profetizar Senhor Deus Cura Em nome Do Senhor Jesus Cristo Sobre a vida Dos teus Filhos Eu quero Profetizar Senhor Aberturas De portas Senhor Portas De emprego Nesse tempo Tão difícil Senhor Deus Pai Que nós Estamos vendo Pessoas Sendo mandando Embora Para aqueles Que perseveram Na tua palavra Eu quero Eu quero Eu quero profetizar Abertura De portas Ó Pai Em nome De Jesus Querido E querida Eu abençoo A sua vida Amada igreja Sejam abençoadas Em nome De Jesus E você Que parou Para nos ouvir Eu profetizo Um novo Um novo tempo Um novo tempo Está caminhando Caminhando A gente A gente Vê Pelo Menos 50 comentários Do café Forte A gente Continua O café Forte Essa semana Tá bom Queridos Deus abençoe Em nome De Jesus Amamos A sua vida A paz Do Senhor